A Casa do Dragão perde Chouluner após uma temporada. Miguel Saposchnik, co-chouluner e diretor de A Casa do Dragão está deixando os dois cargos na série. De acordo com o The Hollywood Reporter, Ryan Condal agora atuará como o único Chouluner da Prequela, trabalhando diretamente em colaboração com o George R. R. Martin. O portal esclarece que Saposchnik, no entanto, permanecerá atuando como produtor executivo de House of the Dragon, além de ter fechado um acordo para desenvolver dois novos projetos com a HBO. Quem o substituirá na equipe de direção é outro veterano de Game of Thrones, Alan Taylor, que comandará vários episódios da segunda temporada. Abre aspas. Trabalhar no universo de Game of Thrones nos últimos anos foi uma honra e um privilégio, especialmente passar os dois últimos com o incrível elenco e equipe de A Casa do Dragão. Disse Saposchnik em um comunicado. A mudança acontece logo após a série ser renovada para a sua segunda temporada e atrair quase 10 milhões de espectadores durante a exibição de seu primeiro episódio nos Estados Unidos. Situada 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones, A Casa do Dragão é baseada no livro Fogo e Sangue, de George R. R. Martin. Os show no meio são Ryan Kondal, Colone, e Miguel Saposchnik, Trones. A Casa do Dragão é exibida aos domingos, na HBO e no streaming HBO Max. Pera aí, eu sei que eu tô interrompendo o vídeo aqui, mas eu tenho um recado muito importante pra você, que pode mudar toda a sua vida. Você já pensou em desenhar quem é seu personagem de anime favorito? O Naruto, o Goku, qualquer um, cara. E o melhor, totalmente do zero. Você não vai estar copiando ele da internet, e sim, vai ser um desenho 100% original seu. É isso que esse curso te promete. Claro, eu tô falando do curso Desenhar Né, Né, Né e Nerd. Você deve conhecer o Peter, né? Tudo que ele faz é um sucesso na internet. Até parece que o cara tem uma fórmula mágica. Tem um dedinho dele lá no projeto, BOOM! E já tem vários alunos que entraram sem saber desenhar nada, e hoje, estão desenhando qualquer personagem. E vem cá, só entre nós. Os caras estão ficando muito bons. Então não perde mais tempo, se você sabe saber desenhar um personagem de anime, se interessa a vontade, tô deixando o link aqui na descrição, dá uma passada lá, e não deixe pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje, cara. Viva o agora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho